Salve, meus queridos! Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre inversão de baixo, inversão de vozes, inversão de intervalos. Vamos também relacionar isso com a harmonia modal e também vamos falar um pouquinho sobre arranjo de baixo, tá bom? Ficou interessado? Fica junto comigo pra gente ver. Pra gente ver, não. Fica junto comigo pra você assistir esse vídeo aqui. É o seguinte, para a gente conversar sobre tudo isso, eu vou utilizar como exemplo esse riffzinho de baixo, esse arranjo de baixo aqui, ó. Mais uma vez. Vai lá pegar teu instrumento pra você aplicar aí, porque não adianta ficar assistindo minhas aulas sem aplicar no teu instrumento, senão você não vai entender nada. Meus queridos, quem me mandou esse riffzinho aqui de baixo foi o Saulo e a gente vai discutir um pouquinho sobre as dúvidas dele aqui, tá bom? Saulo, meu querido aluno lá do Toca de Ouvido, espero que a gente clareie todas as dúvidas que você tem com relação a isso aqui. Primeira coisa, vamos tentar encaixar isso aqui dentro de alguma escala, tá bom? Toca, mas precisa fazer empréstimo modal. Meus irmãos, se a gente conseguir colocar dentro de uma escala, faz uma progressão modal, começando de algum grau que não é o primeiro, que não tem função tônica, que fica mais tranquilo, tá bom? Então é o seguinte, o que vocês podem fazer? Como sempre, o intervalo de meio tom tá aí pra ajudar a gente a se localizar, pra encontrar o centro tonal, fica mais fácil se você enxergar os intervalos de meio tom. Então dá só uma olhada, olha só, a gente faz assim, ó. Vou só pegar aqui o riff e depois a gente destrincha ele, né? Olha só, aqui já rolou um meio tomzinho, como nós começamos aqui em Dó, olha só, aqui tem uma quinta justa e uma quarta aumentada. Pô, se você já teve um estudo prévio aí de modos gregos, você vai lembrar que quem tem quarta aumentada é o modo Jônio, Dórico, Frígio e Lídio. O quarto grau do modo, o modo do quarto grau, guarda aí, né? Quarto grau, quarta aumentada, quarto grau, quarta aumentada, fica mais fácil de lembrar. Esse vai ser nosso primeiro chute. Se esse primeiro acorde aqui, ó, teria uma quarta aumentada, então a gente pode chutar quarta aumentada, tá? Tem a quinta justa e a quarta aumentada, apareceram essas duas notas aqui no riff. Então vamos chutar que isso aqui é quatro, tá? Será que vai casar? Esse aqui é quatro. Aqui vai ser cinco, certo? Então quatro. E agora essa nota aqui, tá? A gente pode descer uma oitava, vai estar aqui. É o seguinte, se aqui é quatro, a gente pode achar o resto da escala, certo? Quatro, três, dois, um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Estaríamos em Sol maior, né? Mas eu acho que a casa dessa música, o acorde da música em que a gente tem essa sensação de aconchego, de resolução. Resolução, mas no sentido um pouco diferente de resolução, tá bom? É esse quarto grau aqui, tá? Por isso que a gente vai entender que isso aqui está utilizando uma harmonia modal, uma harmonia do quarto grau. Uma harmonia do quarto grau, uma harmonia de lídio. Vocês vão ver que depois que eu fizer a progressão, a gente não quer voltar pra cá pro um. A gente quer voltar pra cá pro quatro. Vocês vão ver. Então, olha só, vamos encaixar todos os acordes aqui dentro desse riff que o Saulo fez pra gente. Então, ó. E agora, qual vai ser o acorde que vai aparecer com esta tônica aqui? Aliás, será que esse baixo aqui é realmente a tônica do acorde? Meus queridos, vamos começar a falar um pouquinho. Vamos deixar claro, tá? Que é diferente inversão de intervalo, inversão do baixo e inversão de vozes, tá? Quando a gente fala de inversão de intervalo, é simplesmente uma análise de duas notas. Análise da distância de duas notas, certo? Um exemplo aqui. Quando você faz um intervalo de quinta justa, por exemplo, Dó, Sol, nós temos uma distância de quinta justa. Inverter o intervalo é simplesmente pegar o Dó e subir uma oitava. Ou então pegar esse Sol e descer uma oitava. E aí a gente vai ter um intervalo diferente, tá bom? Existe uma regrinha dos intervalos. Se você é aluno, dá uma olhada lá na aula de inversão de intervalos, tá bom? Mas eu vou dar um exemplo aqui bem breve, tá? Quando a gente inverte um intervalo justo, ou seja, eu peguei esse Dó e subi uma oitava, né? Ao invés de Dó, Sol, eu tenho Sol, Dó. Inversão de intervalos sempre soma o nove, tá? Então inverter uma quinta vai virar uma quarta. Intervalo justo continua justo, tá bom? Tem mais regrinha com relação ao aumentado, diminuto, menor e maior. Veja lá na aula de inversão de intervalos. Isso é inversão de intervalos agora com relação à inversão de baixo. É simples, é aquela questão de se o baixo tá na tônica, a gente considera que é fundamental, né? Fundamental no sentido propriamente dito, a ordem fundamental dos intervalos no acorde seria a tônica, terça, quinta e sétima. Mas no violão é difícil de aparecer isso, né? No shape de Dó aparece, a gente tem tônica, terça, quinta e sétima, tá? Mas não é sempre que isso aparece, né? Por exemplo, nesse shape de Ré aqui, temos tônica, quinta, justa, a oitava e depois a terça maior, certo? Ou tônica, quinta, sétima e terça maior. Então no violão, como as notas se dispõem de uma maneira que não é favorável sempre fazer a ordem fundamental, a gente sempre tá fazendo outros voicings, né? Drop 2, drop 3, beleza? Em inversão de baixo, quando a gente troca apenas a nota mais grave. Se a nota mais grave for a tônica, fundamental, entre aspas. Se a nota mais grave for a terça, primeira inversão. E se a nota mais grave for a quinta, segunda inversão. E se a nota mais grave for a sétima, terceira inversão, tá bom? Então, meus queridos, é o seguinte, tá bom? Quando o baixo aqui, né, vamos voltar para o riff do Saulo, ele faz assim. Essa nota aqui é o sétimo grau da escala de Sol, é o Fá sustenido, tá bom? Como eu acredito que a sonoridade dessa música se trata mais de uma sonoridade de uma música popular e não necessariamente apareceria o sétimo grau com a sonoridade do meio diminuto aqui de função dominante, certo? Então, uma maneira de você se esquivar aí dessa sonoridade do meio diminuto é, ao invés de fazer o sétimo grau do campo harmônico, é fazer a primeira inversão do quinto grau, certo? Qual que é o quinto grau de Sol? Ré. Primeira inversão de Ré é Ré com baixo na terça maior de Ré. Então, olha só o que eu fiz. Temos aqui o Ré maior. Peguei a tônica, subi dois tons. E aí o baixo ficou no Fá sustenido. A gente vai fazer desse jeito aqui, ó. Tá aqui o Ré maior. Essa nota aqui é a terça maior. Se você não sabe, ó, só comprar Ré maior com Ré menor. A nota que muda é essa, portanto aqui tá a terça maior. Ao invés de fazer na misinha, vai no misão. Vai ficar assim. Ré com baixo em Fá sustenido. Olha só que vai ficar legal, ó. Beleza? Tá aqui o próximo acorde. Ao invés de fazer o meio diminuto. E aí depois, o riff do baixo vem pra essa nota aqui, né? Então, olha só. Esse aqui é um... Um, dois, três, terceiro grau. Menor com sétima menor. Se a gente colocasse um acorde em cada um dos momentos em que o Saulo repousa ali na nota do baixo, apareceriam esses acordes aqui. Então, este acorde aqui, ó, realmente é primeira inversão do quinto grau. Primeira inversão porque o baixo está na terça, tá bom? Isso é inversão do baixo. E aquele outro exemplo que eu dei é inversão de intervalos, tá bom? Agora, inversão de vozes é quando a gente troca todas as vozes do acorde. Não apenas o baixo, tá bom? Inversão de vozes é quando a gente pega, por exemplo, esse shape aqui. No lugar da tônica, eu coloco a terça. No lugar da quinta, eu coloco a sétima. No lugar da sétima, eu coloco a tônica. Ou então, a oitava. E no lugar da terça, eu coloco a quinta. A gente sempre vai substituindo todas as notas pela próxima do voicing do acorde, tá bom? Então, por exemplo, aqui, né? Se a gente pegar a primeira inversão de vozes desse acorde aqui, que na verdade já é a segunda inversão do drop 2, né? Então, aqui, inverteu. Temos aqui. Inverteu de novo. Fica assim. Inverteu de novo. Ficaria assim. Então, meus queridos. Tá? Ficaria desse jeito aqui, ó. Todos esses acordes que eu fiz é Dó maior com sétima maior. Só que cada vez eu estou modificando a disposição de cada uma dessas notas. Em todos esses shapes eu tenho Dó, Mi, Sol, Si. Só que em cada um deles... Em cada um deles eu tenho uma ordem diferente. Essas notas aparecem em ordem diferente. Certo? Isso aqui é inversão de vozes, tá bom? O que nós fizemos aqui é uma inversão apenas do baixo. Tá? Agora, por que eu comentei pra vocês que eu ia falar sobre harmonia modal? Tá bom? Toca, eu nunca estudei modus gregos. Jônio, Dórico, Frigio, Lídio, Mixo, Lídio. É difícil isso pra mim. Tudo bem. Enxergue isso aqui como uma visão de campo harmônico maior e chama aqui o centro tonal de 4, né? Porque a gente já está acostumado com a qualidade de cada um dos graus do campo harmônico maior. Pra você que nunca estudou modus gregos vai ficar mais fácil assim. 4 5 Primeira versão do quinto grau 3 E 4 5 Primeira versão do quinto grau 3 3 E 4 Beleza? Você quer ouvir isso aqui? É, a gente não está esperando voltar pra cá, que é o centro tonal 1. Não, a gente quer voltar pra cá. Essa aqui que é a casa da harmonia que o Salo mandou pra gente, tá bom? Agora, com relação ao arranjo do baixo, tá bom? O baixista tem muito o costume de ficar fazendo tônica quinta e oitava, Mas quando se trata de inversão, vocês têm que ficar espertos, baixistas. Por quê? Baixista adora fazer isso aqui, ó. E aqui? Ah, aqui não vai poder. Por quê? Porque se trata de uma inversão, Fá sustenido, então você vai ter que fazer nesse shapezinho aqui. Por quê? Porque, na verdade, aqui, você já está fazendo a terça do acorde. Aqui está a tônica e aqui está a oitava da terça. Beleza? Então, ó, se você quer fazer esse padrãozinho, né, em todos os acordes, ó, aqui. Aqui, ó. Ah, não, aqui está com quinta metade. Meu irmão, não. Aqui é a terça do acorde, tá? E aqui, realmente, pode fazer o jeitinho normal, porque realmente estamos no terceiro grau. Baixistas de plantão, fiquem espertos com relação a isso. Não dá para fazer esse shapezinho aqui em todos os acordes. Se for primeira inversão do quinto grau, se for primeira inversão, você pode fazer esse aqui, que eu mostrei para vocês, tá bom? Se tratando, neste caso, de um acorde maior. Ok? Salve, meu querido! Espero que você tenha gostado muito deste vídeo. E, meu irmão, se você aprendeu bastante com isso aqui, você vai pirar com tudo que você vai aprender se você se inscrever no meu curso, que se chama Toca de Ouvido, que é um curso de harmonia para guitarra e violão, onde eu te passo tudo o que você precisa saber para tirar a música de ouvido com muito mais facilidade, né? Por isso que meu curso se chama Toca de Ouvido. A base do meu curso, os três pilares do meu curso, são o que eu chamo de PFT, tá bom? Prato feito do toca. P, de percepção. Eu te passo vários exercícios para você desenvolver a tua percepção. F, de ferramentas. Se você estudar bastante todas as ferramentas que você tem para compreender melhor a estrutura da música, né? Todo estudo que está relacionado à harmonia, intervalos, escalas, formação de acordes, campo harmônico, função harmônica, tudo isso é importante demais para você entender a estrutura da música e a partir do momento que você entende como é que a música funciona, tirar a música de ouvido fica muito mais fácil. P, F e T, de técnica. Nada adianta você ter uma percepção boa e entender como a música funciona se você não tiver a técnica na ponta do dedo ali para ouvir a música e tocar, tirar a música de ouvido, beleza? Então, esses são os três pilares do meu curso e se você quiser saber mais sobre o meu curso, é só você clicar aqui embaixo no link da descrição se você estiver no YouTube, tá bom? Aqui na descrição tem o link para você saber mais do meu curso ou então, caso você esteja no Instagram, é só você clicar lá em cima no meu link da bio. Meus queridos, eu espero que vocês tenham aprendido muito com esse vídeo e se eu conseguir te ajudar de alguma forma, se você quiser me ajudar também, é só pegar algum vídeo do meu IGTV e compartilhar nos seus stories, mas não se esqueça de me marcar que eu gosto de saber muito quem são as pessoas que estão sempre me ajudando. São essas as pessoas que eu respondo com uma enxurrada de stories quando eu abro caixinha de perguntas, beleza? É isso, meus irmãos. Quer saber mais sobre o curso? Link na descrição ou então, link da bio. Tamo junto, vamos sempre em frente. Tchau. 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 Tchau.